Fala aí galera, aqui é Lyton Latran e agora está na hora de mais um vídeo pela comunidade Furry para você conhecer um pouquinho mais sobre o nosso fandom e algumas das nossas preferências Eu ia fazer um vídeo bem zoeiro agora, sabe? Estava pensando em fazer alguma coisa meio palhaçada, mas... Cara, será que eu resolvo fazer um vídeo um pouquinho mais cult? O que vocês acham, hein? É, fazer um vídeo um pouquinho mais cult dessa vez Vamos de sugestão de livro? Vamos Olha só Não é exatamente antropomórfico, né? Mas é uma fábula que serve tanto para o público juvenil quanto adulto Muito famosa no exterior, mas ainda pouco conhecida no Brasil Watership Down Ou, aqui pela editora Planeta Vindo pelo selo Planeta Minotauro Em busca de Watership Down, tá? Do autor Richard Adam Vocês do fandom provavelmente já devem ter se deparado com vídeos no YouTube Falando sobre um desenho do início dos anos 80 Se não me falha a memória agora, 81, 82 Feito lá na Inglaterra, né? Que é o mesmo país do livro Sobre o desenho que os coelhos lutam até a morte Calma, calma, para por aí O Watership Down é muito mais do que isso Muito embora tenha realmente uma ou outra cena mais, vamos colocar assim, gráfica Porque são lutas muito realistas Porque retrata de uma forma muito realista A sobrevivência de coelhos em estado natural Em estado selvagem Ele é muito mais profundo que isso E agora eu vou falar um pouquinho para vocês Sobre essa história Como ela realmente é E que sim, vale a pena você tanto assistir ao filme Quanto ler o livro O Watership Down Nessa história vocês temos Nessa história nós temos Uma pequena colônia de coelhos Vivendo próximo de uma região rural da civilização, né? Na toca onde eles vivem Futuramente será construída Uma extensão de uma rodovia, tá? Para uma construção de condomínios depois Um desses coelhos Que é inclusive o coelho mais fraquinho do bando E o mais zoado também Chamado de Quinto Que foi o Quinto a ser nascido, né? Que seria tipo a raspinha do tacho Como a gente fala das ninhadas Ele é um coelho vidente A gente percebe que o Richard Adams Colocou ali uma referência À vidente Cassandra Da mitologia grega Essa vidente Cassandra Ela tinha visões Geralmente visões trágicas Visões assim bem dramáticas Só que ninguém levava a sério As visões que ela tinha E é mais ou menos isso Que acontece com o Quinto Só mesmo um irmão mais velho dele Que é o Avelã Que é um coelho Que a princípio Ele começa ali na história Da comunidade dele Como um indivíduo simples E sem muita chance De virar um líder Ou alguém com alguma posição melhor Naquela hierarquia daquela sociedade Apenas esse irmão dele Reconhece o valor Das visões que ele tem E aí ele tenta convencer O líder, né? Um coelho assim Muito antigo Muito preso Às tradições do bando dele Que quer sempre focar Na conservação Do status quo A convencer ele De que seria importante Que eles debandassem Daquele lugar Naquele momento Devido às previsões Do pequeno Quinto Só que é claro O líder do bando Vai achar aquilo Uma grande bobagem Ah, vê se Eu vou levar a sério O delírio De um jovem coelho Que não tem nada, sabe? De importante pra nós Nessa sociedade aqui Então esculacho a ele E no começo Ficam só mesmo Esses dois irmãos Só que aos poucos Outros coelhos da sociedade Vão se interessando Pela história, né? Contada pelo Quinto Da devastação Que haveria ainda Sem que eles entendessem Exatamente como funciona O mundo humano É sempre assim Uma história Uma fábula contada Pela visão Dos coelhos Em estado selvagem E aí o bando de coelhos Acaba resolvendo partir Com o Avelã e o Quinto Em busca De um lugar melhor Dentre eles Nessa demandada Vai também Tupete Que era o líder Da guarda real Vamos colocar assim, né? Que era o principal guerreiro Ali Que ajudava a proteger Aquela sociedade E alguns outros também Destacam-se também Por exemplo É o Blueberry Que ele é Eu não tô lembrada agora Do nome dele em português Acho que é Amora É O Amora Ele é assim O coelho mais inteligente Que tem as ideias Mais eficientes Pra eles driblarem Os perigos E aí vão nessa busca De sobrevivência Pra um lugar melhor Né? No meio dessa busca Como se fosse uma odisseia mesmo Você imagina A jornada do herói Passando Por muitos territórios Buscando sempre um local Pra você conseguir viver E nesse meio tempo Nessa história É muito interessante Que eles tratam Muito De críticas sociais E políticas Porque eles vão Nesse meio tempo Conhecer Outra sociedade de coelhos Conhecem, por exemplo Uma sociedade Que seria assim Focada na utopia Eles imaginaram Uma sociedade utópica Em que tudo seria perfeito Tudo seria maravilhoso Só que na verdade É tudo uma autoilusão Pra captar Mais outros coelhos Pra que esses outros coelhos Pudessem Se sacrificar Em nome de poucos Que iriam sobreviver ali A gente tem ali Essa imagem aqui também É No final Né? Que dá origem A derradeira luta De toda a história Eles vão se deparar Com uma outra sociedade De coelhos Em que reina O autoritarismo Né? Uma sociedade Profundamente militarizada Ditatorial E ultraconservadora E nessa sociedade É onde eles vão Justamente buscar Outros coelhos aliados Né? Em especial fêmeas Porque é uma questão Que é apresentada Desde o início da história É que não existiam Fêmeas no bando E pra construir Uma nova sociedade Eles precisariam Né? Dessas fêmeas Pra poder reconstruir A sua própria civilização Ali Nesse meio tempo todo O Avelã Ele acaba se tornando Um líder natural Né? Aquele grupo ali Fica muito mais próximo Do que seria Uma democracia moderna Entende? Com respeito Aos direitos de cada um Com a colocação social De cada um A justiça social ali Atuando Então assim Tem essa parte muito importante Da crítica social E tem também Um lado muito interessante Que foi construído Em cima dessa sociedade De coelhos Toda uma mitologia Própria Eu compararia Nesse ponto O trabalho de Richard Adams Até mesmo Ao trabalho de Tolkien Não ainda No Senhor dos Anéis No Silmarillion E obras assim Mais extensas E mais complexas Mas o trabalho de Tolkien No início Quando ele fez O Hobbit Né? Porque o Hobbit Foi a princípio pensado Em um livro Pra crianças Não sei se vocês Sabem disso Apesar de ser Uma grande obra-prima Que todos os adultos Reconhecem como riquíssima Né? No próprio Hobbit Já estavam as línguas As línguas dos anões As línguas élficas Já tinha toda uma mitologia Tinha umas canções Né? É um trabalho imaginário Incrível E aqui Em Watership Down Nós temos também Uma língua própria Dos coelhos Muito embora seja De uma forma Muito mais simples Tá? Do que as línguas Que o Tolkien criou Mas é uma língua eficiente Existem muitos termos Muitas palavras Que você vai aprender aqui Que é Da linguagem dos coelhos mesmo E ele tem essa questão Como eu estou falando Da mitologia Uma mitologia própria Dos coelhos Muito presente Os coelhos Eles têm crenças Fortíssimas, né? Como se houvesse Uma religião deles Em que existe O deus da vida Seria o deus coelho Representado pelo sol E haveria também A figura do espírito Da morte Que seria o coelho negro Rondando as noites Em cima Dessas duas figuras míticas Nós temos também Um personagem Principal nas histórias Míticas deles Que é um príncipe Eu não vou me aventurar A tentar pronunciar O nome do príncipe Porque é muito difícil Mas é uma coisa Tipo É o arirá Uma coisa assim Mas vocês vão ver Vocês vão conhecê-lo Isso é o de menos Agora O que importa É que esse príncipe Ele ao invés de ser Como uma espécie De messias Vamos dizer assim Dos coelhos Não Muito pelo contrário O príncipe dos coelhos Contado nas histórias Em que tem contato Com o deus da vida E o deus da morte Ele é profundamente humano Ele é cheio De vícios E virtudes Como todos nós E ele é muito malandro Ele consegue driblar Tudo e todo mundo Pela perspicácia dele Porque é contado pra gente Que no começo dos tempos Todos os animais Eram herbívoros O deus Sol Vamos dizer assim Fez todos esses animais Herbívoros Só que aí Os coelhos começaram A procriar demais E começaram a comer As ervas De todos os outros animais E deixar os outros animais Com fome Então os animais Pediram pro Sol Que seria Deus Pra dar uma solução nisso E aí O que o Sol Fez? Primeiro ele Conversou com o coelho Ó coelho Você não pode fazer isso Você tem que controlar Seu povo Você tá se procriando demais Pega leve aí No nheco e nheco Que ó Vocês tem que comer menos também Tem que deixar pros outros Os outros não procuram tanto Quanto vocês Aí o coelho deu um Ah foda-se pro Sol Vou continuar minha vida Sou mais eu Sou bonzão Aí que o Sol fez O Sol fez alguns outros animais Virarem carnívoros Pra atacarem os coelhos Pra darem um jeito De não ter tanto coelho no mundo Come, 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 come Então Aí o coelho desesperado O primeiro coelho de todos Esse Ele se escondeu Com medo do Sol e tudo mais E aí assim Traumatizado lá na toca O Sol Diz que não queria ser tão injusto com ele Não queria fazer mal pro povo dele E aí o abençoou Também por outro lado Não se alimentando da carne dos outros Mas o abençoou Com todas as maiores qualidades possíveis Pra ele sobreviver Dando a ele mais astúcia Mais velocidade A capacidade de correr De fugir De se intocar De Enfim De enganar todos os seus inimigos E como o símbolo disse Ele abençoou o rabinho dele E deixou o rabinho dele Como um algodãozinho branquinho É mais ou menos isso A história da mitologia Alguém me corrija por favor Se eu estiver errada Tá? Então E aí baseado nessa primeira mitologia Durante a história Quando eles encontram Outros grupos de coelhos Quando eles fazem uma pausa Entre buscas Batalhas E fugas Nessa jornada toda Que eles fazem Até poder encontrar Um local Como se fosse uma terra prometida Que seria a colina De Watership Down Essa seria a terra prometida A colina de Watership Down Pra que pudessem ali Estabelecer seu território Procriar E serem felizes para sempre Eles vão aos poucos Contando as histórias Os contos Que eram passados De geração a geração Entre os coelhos Tá? E nessas mitologias A gente vê uma riqueza Muito grande De detalhes De imaginação E de lições de vida Como toda fábula Sempre foi Outro detalhe importante Também É que lógico O filme é super resumido O livro É grossinho Tem bastante coisa No filme De uma hora e meia É claro Eles tiveram que reduzir Muito a quantidade Das histórias E pra quem reclama Da luta final Entre o Tupete E aquele general Autoritário Lá que eu falei Do começo Da sociedade autoritária Onde eles vão Resgatar fêmeas Pra poderem viver Livremente com eles Se acha aquilo ali Muito sangrento A pessoa ia ficar Muito arrepiada Ao saber a história Que eles contam aqui De como o príncipe Alairá Driblou a morte Tá? É bem sinistro Esse conto aí Da morte Já vou avisando Pra vocês Eu fiquei um pouco Tensa ao ler ele Mas fora isso Gente É uma história linda É uma história profunda É uma história emocionante Vou dizer pra vocês Que eu passei O carnaval de 2020 2022 Todo lendo esse livro Aqui Depois que eu acabei Eu fiquei assim Ai gente Eu queria tanto Uma continuação disso Eu queria tanto saber O que aconteceu Com os descendentes Do avelã Entende? Porque a gente vai ter ali Um épico de vida Passando por toda a trajetória Da vida do personagem Tá bem? Bom Basicamente é isso Eu tô falando aqui Puramente Espontaneamente Sobre o que eu lembro Aqui do livro Tá? Eu não cheguei a fazer Nenhum roteiro elaborado Porque eu não tive Muito tempo pra isso Então assim Volto a dizer Se eu tiver falando Alguma besteira Vocês me corrigem aí Por favor De qualquer forma Fica a dica aí Pra vocês Não só os furries Mas pra todo mundo Que gosta de uma boa História de fantasia Não tenha um preconceito Apesar do Richard Adams Ter escrito isso Pras filhas dele Quando crianças É muito mais Uma história adulta Uma história muito mais Complexa Do que aparentemente Pode aparecer Uma historinha Sobre coelhinhos E não Não é simplesmente Algo gore Banho de sangue Gratuito Tá bom? Valeu? Fica a dica Até a próxima então Com Ai! Caiu! Vai com o Latran Bora! Bom! Tchau! Tchau! A CIDADE NO BRASIL